Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio do centésimo primeiro, isso aí, episódio 201 aqui do Blumencast, quarta temporada, sejam todos então mais uma vez bem-vindos, eu sou o André Cantoni, a Joyce Morastoni não está aqui, mas eu quero mandar um abraço para o Heinz, que está operando aqui as máquinas de edição aqui do Blumencast, em parceria com a Rádio Mix Blumenau, então estamos gravando aqui dentro dos estúdios, onde o jornal é feito, o programa do Gustavo Siqueira, enfim, e se você também quiser, e tem um podcast, quer começar um podcast e quiser alugar esse espaço aqui, com equipamentos de última geração, com operação profissional, eu quero dizer para vocês que você pode, então você vai ter a mesma captação, a mesma qualidade de entrega que o Blumencast tem, para o seu podcast, para o seu programa, ou por exemplo, para o seu treinamento, tem muita gente aí fazendo cursos e treinamentos também para divulgação na web, então temos hoje aí uma convidada especialíssima aqui, eu que já fui ator, lá atrás, meu Deus do céu, estou ficando velho, na época de ensino médio eu fazia teatro, mas ela deu um passo muito maior, que foi fazer um filme que está sendo visto nacionalmente, um filme nacional aí, e a gente vai conversar um pouco sobre a vida dela, um pouco sobre o trabalho, sobre o filme, enfim, vai ser um papo muito legal, eu estou aqui então com a Luísa Mesadri, que tem 16 anos, de Timbó, seja muito bem-vinda, Luísa. Bom dia, um prazer estar aqui, primeira vez no podcast, bem legal, estou bem feliz e... Vamos conversar. Vamos conversar. Daqui a pouco tu está no flow, então que bom que eu fui o primeiro podcast que ela pisou, entendeu? Porque a carreira vai ser fantástica. Assim, se Deus quiser. Com certeza. Bom, eu não falei do filme, né? A gente está falando aí que a Luísa foi a atriz, dá para dizer que foi uma atriz coadjuvante? É, dizem que é co-principal. Co-principal, legal, porque a gente está falando então do filme Gato Galáctico, né? E o Feitiço do Tempo. E o Feitiço do Tempo, né? Ele estreou recentemente na... É, estreou dia 1º de fevereiro desse ano. Então, praticamente aí a gente está com um mês do filme lançado. Teve aí, inclusive, passando aqui no Norte Shopping, no Cinépolis. Você fez ainda uma caravana aí para a galera assistir, foi bem legal, né? E para a gente aqui da região é uma honra ter você aí como uma atriz, então, co-principal de um filme nacional. Um filme muito bem feito. Eu não consegui assistir o filme, mas vi pelo trailer, que, cara, é impressionante a qualidade dos efeitos, né? A narrativa, os personagens, a maquiagem. A gente vai passar o trailer aqui para a galera poder assistir também. Não precisar sair aqui do programa para poder assistir. Então, a gente vai passar depois. Mas antes daqui de continuar com a conversa da Luísa, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Episódio toda semana aqui do podcast de Blumenau. Você está perguntando aí, tá? Mas a Luísa é de Timbol. O que tem a ver com Blumenau? Poxa, gente, é aqui do ladinho. Inclusive, lá antigamente, até 1934, Timbol fazia parte de Blumenau, assim como em Dayal e todas as cidades aqui do Vale, do Alto Vale, até Curitibana, até o Planalto Serrano, tá? Então, é Blumenau, tá bom? E também quero pedir para vocês aí seguirem o arroba Blumencast lá. A gente dá várias dicas de lugares, de lazer, curiosidades sobre a história aqui da cidade e da região, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar muito aí de acompanhar. E também agradecer todo mundo que nos acompanha pelas plataformas de áudio, tá? Você que está aí dirigindo, que está fazendo uma atividade física, uma atividade doméstica. A gente está fazendo companhia para você e isso nos honra muito, tá certo? Temos nossos patrocinadores, então, já falei da Mix, né? Vou falar então do Plano Boa Vida, para as coisas boas da vida, boa vida. Se você aí quer economizar com mais de mil parceiros, descontos, benefícios, nas consultas médicas, nos exames laboratoriais, ainda ter telemedicina 24 horas por dia, Plano Boa Vida, tá? Por uma mensalidade muito pequena, você consegue ter aí acesso a uma série de serviços com valor muito mais abaixo aí do que se você fizesse de forma particular. E a gente tem também a Lavô Blumenau, primeira lavanderia de autoatendimento aqui da nossa cidade. A primeira unidade fica ali no Vitor Konder, anexo ao posto Meta Linear, e a segunda fica lá no bairro Ponta Aguda, anexo ao posto GG. Inclusive, essa unidade está fazendo um ano aqui, dois anos na verdade, olha só como o tempo passa rápido, né? Dois anos e a gente está muito feliz em mandar um abração aí para o Ray e para a Ju, que são os proprietários aí da Lavô Blumenau. E muito em breve aí a gente já recebeu um spoiler deles aí, tem novidades lá na Lavô da Vitor Konder, tá? Então, vocês não perdem por esperar. Dito isso, vamos então para o nosso papo, Luísa, que a gente quer te conhecer um pouco melhor, né? Antes da gente passar o trailer do filme, cara, tu sempre foi atriz, tu sempre gostou de interpretar, como é que foi assim a tua história? Porque tu é muito nova, então assim, tu tens um curto período de tempo, né? Como é que tu se viu nisso? Então, quando eu tinha dois anos e seis meses por aí, a minha mãe colocou para fazer aula de dança já, era balézinho assim para criança. Aí, em 2014, um amiguinho meu da escola, a mãe dele, enfim, os pais dele queriam colocar ele no grupo de contação de histórias, que ia ter lá na Fundação Cultural de Timbó. E aí, eles me convidaram para ir junto e eu fui junto. E eu me encontrei na Contação de Histórias, foi incrível. Eu fiz vários papéis, principalmente a Emília, que até hoje eu lembro. O sítio do Picapau Amarelo? Sim, aham. Legal, é verdade, tu é meio parecida, assim, com a Emília. É, aí, meu Deus, ai, era muito legal. Aí, em 2020... Deixa eu só te fazer um parênteses, assim, a Contação de Histórias é como se fosse um teatro? Porque eu achava que Contação de Histórias era só contar histórias, mas tu tá falando como se fosse interpretação, assim. É, é parecido com teatro, assim, eu não sei dizer exatamente como é, tem minha professora, vai saber falar melhor do que eu. Mas é como um teatro, mas também a gente estudava muito os livros, estudava os textos, aí a gente fazia muitos textos juntos, a gente fazia uma interpretação diferente do teatro, assim, bem diferente. Mas tinha a questão de figurino? Tinha, aham, sim. Era figurino, cenário, cenário nem tanto, até aqui na Contação de Histórias, nem no teatro até a gente precisa tanto. Mas era figurino, roteiro, era bem legal, assim, eu gostava bastante. Tinha toda a interpretação legal. Aí também, uma característica também da Contação de Histórias é que geralmente vai ter um contador, um narrador, que vai estar, tipo, na cena, narrando algumas coisas. Sim, e aí os atores, eles dão suporte pra essa fala, né? Isso, exatamente. Aí, em 2020, ali na pandemia, eu comecei a fazer teatro, porque até nisso, a Contação de Histórias era pela Fundação Cultural de Timbó. Aí, em 2019, se eu não me engano, se formou o VEM, Escola de Artes. E aí, em 2020, eu comecei a fazer teatro, no VEM, e Contação de Histórias também. Aí, eu fiz teatro com o professor Geraldo também, tava fazendo com a professora Gilmara. E aí, eu me encontrei no teatro, assim, eu me apaixonei. Eu fiz amizades que eu tenho até hoje no teatro. E aí, em 2020, aí era pandemia, a gente não tinha muita apresentação. Então, a gente foi mais no online, a gente fez algumas apresentações online, foi bem legal. E aí, em 2022, se eu não me engano, continuando a fazer teatro, Contação de Histórias... Não, acho que em 2022 eu parei de fazer Contação de Histórias. Aí, eu comecei a fazer Improviso também, que acho que foi em 2021 até. Que Improviso é... Nossa, é muito legal. Eu adoro Improviso. Eu faço até hoje, com um grupo deslocados lá de Timbó. A gente faz algumas apresentações até. Não sei se tu conhece os Barbixas. Sim, claro. Eu tenho os Barbixas, Improváveis também. Nossa, eu sou da época que explodiu isso aí. Eu tava brincando, né? Porque eu tenho... Vou fazer 33, né? E eu achava que eu nunca mais ia... Que eu nunca ia falar esse negócio do meu tempo. Mas eu tô começando a falar e isso tá estranho pra mim. Conversar já contigo, que é tipo de uma geração muito mais nova, né? Fazia muito tempo que eu não falava com alguém de 16 anos. Tá muito legal, muito divertido. E aí, então, tu se encontrou também no Improviso. Sim, aham. Eu acho uma coisa impressionante, assim. Nossa, eu amo Improviso. É dificílimo, assim. É muito difícil. Aham, tem que pegar o jeito. É assim, o Improviso, ele foi criado por causa de exercícios pro teatro. Pra fazer teatro, a gente faz exercícios de Improviso. Então, aí a gente começou esse grupo ali de Timbó. A gente foi pequenininho, mas aí a gente começou a fazer apresentação no SIC, que é o teatro. Nossa, é incrível. Eu adoro esse grupo. Tipo, são amizades, são pessoas maravilhosas, assim. Muito talentosas. Nossa, meu Deus. E dá muita risada, né? Sim. Porque é impressionante como tu consegue aliar de dois ou três temas, né? Tu fazer uma história e fica muito engraçada, né? Porque, meu, tu tem que, assim, trabalhar muito a questão da imaginação, da criatividade, né? Não, o pessoal lá é muito criativo. Os deslocados são muito criativos. Gostei do nome. Gostei do nome, deslocados. E, meu, tem ensaios que a gente morre de rir. E se ajoelhar no chão, da barriga doer é muito legal. Tá, mas enfim, recado. E ano passado, eu também comecei a fazer teatro que nascia carona, de Blumenau, com o professor Fábio. Também, eu amei. Isso me fez me apaixonar bem mais pelo teatro que eu já era. E esse ano, acho que eu vou voltar. Espero. Enfim, vou falar do filme, pode? Sim, claro. Eu quero saber primeiro, não sei se era o que tu ia falar, mas, assim, como que tu recebeu esse convite, né? É isso mesmo? Então, fala aí. Bom, a produtora, o filme em geral, queriam fazer num lugar que fosse um cenário mais antigo e tudo mais pra pegar a temática do filme. Eles procuraram no Brasil inteiro e, por sorte, acharam Pomerode, que tem um mundo antigo que lá é lindo, é pousado e tudo mais. E aí, acharam lá pra fazer o filme e eles procuraram pessoas da região, isso, pra fazer figuração só. Procuraram, acho que umas crianças de Pomerode que fizeram e alguns adultos, a maioria foi aqui do Vem de Timbó. Aí, eu mandei minhas informações pra fazer figuração mesmo, tipo foto, figurino, essas coisas. E aí, não sei se gostaram do meu perfil ou o quê, mas aí meu professor de teatro, Geraldo, me mandou falando pra eu fazer um teste, né? Me mandou o roteiro lá. E eu fiz o teste, assim, sem pretensão nenhuma, porque eu nunca tinha feito um teste na minha vida. Eu só fiz apresentação de palco, só fiz teatro, acontecendo histórias, nada do tipo, sabe? E aí, eu fui e fiz o teste, não sei se era numa quinta-feira, eu acho que era numa quinta-feira, eu saindo da escola, recebo uma mensagem do Geraldo falando o que eu passei. Eu fiquei assim, incrédula, né? Vem aquele choque no começo de tu não saber, tipo, será? Será que é verdade? Isso tá acontecendo mesmo comigo? Aí, meus pais, assim, meu, vibraram muito. Então, a gente ficou muito feliz com isso. Porque, tipo assim, né, Luísa, tu fazia essa parte de teatro, improviso e tal, mas tu não tinha, digamos assim, tu não é, não trabalhava profissionalmente, né? Não, não. Na época do filme, e falaram que algum, foi teste com muita gente, assim, com muitas meninas, e pensar que, meu Deus, eu... Tu passou no meio de tantas, né? Isso é muito legal. É, só que, assim, também, muita gente fala, ai, caiu do céu, só que, assim, desde 2014, fazendo Contação de Histórias, sempre me dediquei muito a isso, e era uma paixão que eu sempre tive, sabe? E, nossa, foi um presente da vida, assim, porque mudou a minha vida mesmo, eu não... Eu queria ser astrônoma antes, eu não tinha nem ideia que eu ia querer ser atriz, um dia, por mais que eu fizesse isso, mas aí, em 2021, 2022, eu tava pensando, meu, o que eu realmente gosto da minha vida? Eu gosto de atuar, só que é difícil, né? A gente tá fora, né, de um eixo, tipo, Rio São Paulo, né? É, exatamente, tipo, aqui em Santa Catarina, principalmente, Timbó, que é uma cidade um pouco menor, e pensar, meu Deus, como? Eu tô muito fora do mapa, né? Isso, exatamente. Então, e muita gente fala que é impossível, né? E, mas, enfim, aí eu consegui passar no teste, aí eu acho que menos de um mês já começou as gravações. Deixa eu só te fazer um parênteses, outro aí. Eu sempre falo, assim, né, quando as pessoas, né, convidam, me convidam, convidam a gente aí pra ir pra outro podcast, conversar, no final, geralmente, ah, qual que é a dica que você pode dar pras pessoas, né? E a dica que eu sempre dou é a questão do esteja preparado. E é exatamente isso que tu falou. Tu se preparou por muitos anos, tu não sabia que aquela oportunidade ia pintar ali tão próxima de ti. Mas tu não pensou, tu foi simplesmente se deixando, né, levar pelo teu gosto, por aquilo que tu, né, queria e tal. E aí, quando a oportunidade pintou, tu já estava preparado. Então, é isso, né? Se prepare, faça aquilo que você gosta de fazer, que quando a oportunidade aparecer, você vai estar preparado. Porque tem muita gente que faz o contrário. Ah, e quando aparecer uma oportunidade, eu vou me preparar. Quando aparecer tal coisa de emprego, eu vou estudar. Não, é o contrário. Tu tens que criar a tua própria oportunidade, né? E aí, tem um baita exemplo aí. É, então, tanto que, meu, a tua é a minha paixão, assim, não vejo... Tu não pensa mais em fazer astronomia? Não, nem um pouco. Meu Deus do céu. Principalmente agora que eu comecei o ensino médio, ano passado. E... Ai, peraí, deixa eu recapitular a minha cabeça, que senão eu me confundo. É, não, e é muita coisa mesmo, assim. E, então, assim, tu passou lá no teste, né, no meio de tanta gente que tinha feito o teste. E aí, a gravação começou em 2021. 2022. 2022. Ali foi... Eu não sei direito se foi abril e junho ou junho e julho. Tá. Mas era nessa épocazinha ali, desses três meses. Foram três meses de gravação? Não, foi um mês e meio. Um mês e meio? Um mês e meio de gravação. Caramba! Era pra ser só um mês, mas acabou que por causa do clima... De chuva e tal. Tinha muita cena externa. Aí teve que alongar um pouquinho também as gravações. Mas tá lá no mundo... O mundo antigo, sim, é um paraíso. É a coisa mais linda. Não sei se tu já foi lá. Eu, pessoalmente, não. Mas eu já vi diversas fotos daquelas casinhas e tal, né? Vale a pena conhecer lá. Eu quero ir lá, sim. O almoço deles também, muito. Foi uma delícia. Olha aí, ó. Já tava fazendo um review aqui, ó. Gastronômico. Legal. Então, e lá é lindo, assim. E eu acho que essa experiência que tá dentro do cenário, dormindo lá, comendo lá, ficando o dia lá e atuando, fazendo as cenas no mesmo lugar onde a gente faz isso, deixou isso muito mais mágico e deixou uma experiência muito melhor. Nossa, foi sem explicações, assim. Quando eu cheguei lá, eu lembro, eu tive quase que uma crise de ansiedade um dia antes. Eu chorei um monte com meu pai. Tava morrendo de medo. Porque, pensa, eu nunca tinha feito nada parecido. Só tinha feito apresentação em palco. Nunca tinha feito nada, assim. Pra um público, digamos, limitado, assim, né? É, exatamente. Agora ali tu sabia que, meu, isso aí é ilimitado mesmo. Tu não sabe até agora quantas pessoas assistiram, né? E, tipo, essa própria cobrança, tipo, o Gato Galáctico, eu conheci ele desde criança. Sou fã dele desde criança. E ter essa cobrança minha, meu Deus do céu, eu vou ter que atuar muito bem, porque é o Gato Galáctico que tá me vendo. Cara, que legal. Isso que eu queria também saber, abrir um pouquinho aqui, né? Eu tava vendo ali o canal dele, Gato Galáctico. Tem 17 milhões e 600 mil inscritos. Cara, os vídeos deles é absurda a quantidade de visualização, né? E aí, então, tu já era fã. Porque ele é um público, não sei, infanto-juvenil? Ou mais infantil? Agora tá mais infantil. Antes não era tanto. Ah, perfeito. Eu gostava bastante, assim, independente. Mas até hoje, até que eu gosto bastante de conteúdo dele, assim. Tem coisas infantis que a gente não gosta tanto, mas eu acho muito legal. E conhecer ele, tipo... De quanto tempo tá o canal, assim, pra tá esse absurdo de... Ah, é muito tempo. Há bastante tempo? É muito tempo. Acho que mais de 10 anos. Uau. Tem mais, se eu não me engano. E ele sempre nessa pegada, né? Tipo, de... Ele faz muitas experiências, né? Ele dá umas dicas de coisas pra fazer e tal. É, e ele é animador também. Ele desenha, meu, é muito legal. E eu admirava muito ele quando era criança, já. Ele é da onde? Ele é de... Ele é do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Mas ele tá morando em Floripa. Ah, legal. Eu achava, pela qualidade do canal dele, assim, até achei que ele era, tipo, São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Sim, exatamente. Todo mundo acha, assim. É daqui, do ladinho aqui. Que massa. É, eu já fui até lá nos estúdios dele. E, meu, é muito legal lá. A Mansa Miau? Sim. É muito legal lá. E o Ronaldo, assim, depois que eu conheci ele, comecei a admirar ele muito mais. Ele é o ator do Gato Galáctico. Isso. Ronaldo. Isso. E ele é muito querido. Muito querido. Ele e a esposa dele também. Agora eles têm uma filhinha que a coisa mais fofa. A gente foi conhecer ele e ela no show. E, nossa, ele é muito querido. E ele tem uns princípios muito bonitos também. A minha família, assim, também se apaixonou pela família dele. Que legal. Porque não é algo falso, assim. A gente vê muitos youtubers, muita coisa. Tipo, quando desliga a câmera, vira outra pessoa. Mas, não. O Ronaldo é, nossa, excepcional. Sério. Que legal. Realmente é um relato, digamos, bem difícil de acontecer, né? Porque, realmente, é isso. A pessoa, ela tá ali, tem o tal do estrelismo, né? Sim, exatamente. Desliga a câmera, não olha e tal. Trata as pessoas com indiferença. Sim. E legal saber que ele tem essa humildade, né? É, formou uma amizade, assim. Não só com ele também, mas com toda a produção. Até teve a pré-estreia que a gente fez. Que eu fui lá em Floripa. Algumas pessoas da produção estavam lá. Eu fiquei muito feliz de reencontrar. E formou uma família mesmo, assim. A gente comia junto, jantava junto, gravava junto. Então, lá em uma semana de gravação, eu já sabia o nome de todo mundo. E, nossa, foi incrível, assim. Sem palavras pra essa experiência. E o... O que eu ia te falar? Já teve um filme, né? Isso. Esse foi o segundo? É. Teve o primeiro... Ai, eu não consigo lembrar o nome agora. Mas, enfim. Teve o primeiro, até eu lembro que eu vi nos cinemas. E que lançou, acho que em novembro de 2022. Quando a gente... No mesmo ano das gravações. E aí, esse, ele é bem diferente do outro. Enfim, tem alguns atores, até, que estão nos dois filmes. Só que é bem diferente um do outro, não é continuação. E aí, lançou o segundo, que é o Gato Galáctico e o Feitiço do Tempo. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha, então, no trailer? Vamos, claro. Vamos pedir pro Heinz colocar aí. A galera que tá em casa, acompanhando aí, vai ouvir, vai assistir também. Esse é o Ronaldo. Isso, aham. Vai, ó. O Gato Galáctico está de volta aos cinemas. Esse daqui é o relógio prismágico. Uau! Como é que eu nunca ouvi isso aqui antes? O relógio prismágico é o único resquício... Esses objetos cênicos são muito lindos. Muito bonitos. A máscara que ele usa também achei muito legal. Com aquele visor ali. Aham, nossa, era incrível. Foi o marido da moça que fazia os cabelos. Isso eu achei fantástico. É o trem de apiúna, né? Aham, isso. Cara, que legal ter usado ele. Sim, ele é muito lindo. Ah, esse é o Eric. Ah, ele é tão querido, Eric. Cronópolis, né? Aham. Tem a ver com o relógio. Aí, então, é um... Isso. Se procurar bem, a gente acha a minha mãe ali no... Ah, é? Porque ela fez seguração também. A maquiagem eu achei fantástica. Sim, também. Dessa senhora e a do senhor ali que vai aparecer também. Aham. Se eu não me engano, é esse... Esse ou o outro? Peraí. O próprio... Os próprios efeitos muito bons. Não são forçados. Muito bons. Aham. A edição tá maravilhosa. Esse dali é o dono... Esse é o meu professor de heraldo. Ah, que legal. Ó, você. Tem o meu professor de teatro ali, minha professora. Ai, você. Que legal. Que legal. Ninguém nunca acreditava quando eu falava do relógio pismático. Mas aí você apareceu, Rony. É tudo verdade. Segredos do passado serão revelados. Eu fico a meu pedro pontual num merro pelo de ver. E sim um caçador de fantástico. Ó, essa máscara eu achei fantástica. Tá muito linda. Esse cara, eu achei a maquiagem dele absurda. Mas o ator também. Meu, ele é muito bom, né? O figurino dele também. Eu lembro que quando eu entrei pela primeira vez no estúdio de figurino... Estúdio não, no camarim de figurino, eu vi o figurino do Perpeto. Me apaixonei. Cara, é uma qualidade absurda. Muito lindo. Nossa. Até arrepia, né? Aham. Imagina, se eu que não fiz parte do filme já me arrepiou, imagina tu, né? Meu, a produção do filme tá incrível. Os figurinos, que foi a Adri que fez. Ela também me ajudava na maquiagem, cabelo. E também tinha a Lu que ajudava. E tinha o marido dela que fez o capacete e o relógio também. Sim. Nossa, meu Deus do céu, eles são muito incríveis. Cara, impressionante, assim. E os atores também. Nossa, meu Deus do céu. Tem uma menina ali, com o principal, que é fantástica. Ah, eu também acho. Eu gosto bastante. Mas assim, como eu te falei, eu não vi o filme inteiro, né? Mas pelo trailer ali, cara, não dá pra dizer que foi teu primeiro filme. Parece que tu já fez vários, assim. Porque quando o ator, né? A atriz... Eu gosto muito de filme, né? Acompanho e tal. Ele é o primeiro papel, assim. Dá pra sentir um certo nervosismo. Por mais que tenha passado por várias cenas, por direção, por edição. Mas ainda tu nota que a pessoa tá um pouquinho travada. Cara, ali tu fez, assim, com uma fluidez fantástica, assim. Tu tava muito à vontade. É, eu lembro que da primeira vez que eu assisti, aí eu tava só pelos erros que eu ia fazer. Eu tava só vendo isso, né? Que aí tinha uns errinhos de dicção, alguma coisa assim. Aí eu já ficava... Mas aí, tipo, na segunda vez que eu vi, eu vi com muito mais calma. Tipo, nem dá pra perceber. É verdade. E realmente, tá muito bom. Eu me impressionei muito depois que eu vi o filme também. Depois de todos os efeitos dos filtros e tudo mais. E o filme tá muito lindo. E... Dá uma ansiedade, né? Ah, meu Deus. Tipo, meu, ficou pronto. Então tu falou, abriu, maio... Tipo assim, vocês gravaram, abriu, maio... E só foi pro... Digamos, só foi lançado agora, em fevereiro, né? Daí vocês ficaram todo esse período praticamente sem ver ele, o material pronto, né? Uns dois anos, quase, assim. Ah, dois anos. Não foi do ano passado, foi do ano retrasado. É, retrasado ainda. Nossa, cara, que agonia. Meu Deus. Nossa, e qualquer coisinha mínima que a gente tinha do filme, a gente ficava louco, assim. Aham. Até nesse meio tempo eu fiz uma campanha pro Sesc, que foi aqui em toda Santa Catarina. Também. Aí isso desperta na gente o que a gente realmente quer fazer, sabe? E até tinha, acho que umas duas pessoas que fizeram parte da produção do filme, que estavam lá na produção dessa campanha do Sesc. E, meu, foi, assim... É uma paixão que a gente não percebe de onde vem, porque tá lá com a produção, tá com a câmera, aquela luz quente na tua cara e aquela tela verde gigante e tudo mais. Meu, é incrível, assim. Não tem sensação igual. Eu sou muito apaixonada por isso e, nossa, é o que eu quero fazer mesmo. E aí eu te pergunto, né, a parte de atuação tem várias vertentes, assim, né? Você pode ir, digamos, pra filme, você pode ir pra novela, você pode ir pra série, né? O que que tu imagina fazendo, assim? Ou teatro, enfim... Bom, eu tenho uma paixão gigante pelo teatro. Eu não quero largar os palcos de jeito nenhum, mas eu também queria muito fazer pra TV alguma coisa e cinema também. Eu gosto muito, porque eu quero também... Eu quero fazer faculdade de cinema, porque eu também adoro cinema, pra ser diretora também, roteirista. Cinema só tem na UFSC? Tipo, aqui na região não tem, né? Tem a... Acho que a audiovisual na FURB aqui, mas eu não sei. Eu acho que eu quero ir... Mais focado, assim, mais... Isso, é, mas eu acho que eu vou pra... Não sei. Eu dou um jeito. Com certeza. Mas eu também gosto muito de atuação pra cinema, mas teatro, assim, é a minha paixão. E eu gosto muito. E improviso também. Eu queria nunca parar de fazer, porque é incrível. E as pessoas que estão dentro dessa área do improviso, principalmente, nossa, são muito legais. Eu adoro. Legal tu ter citado TV, porque é uma das coisas que mais se fala quando se faz uma reflexão sobre as novas gerações, é isso, né? Ah, não, a nova geração tá totalmente fora, né? Da TV, mas tu citou, tu gostaria de fazer isso. Sim. Ah, qualquer coisa que vier pelo caminho eu tô aceitando. Mas eu quero experimentar tudo, assim, ver também mais pra frente o que eu gostar mais. Só que o que tá na telha eu quero, assim. O que for a atuação, eu tô aí. E como é que tu imagina essa questão do teu espaço geográfico, digamos assim, né? Porque hoje, beleza, a oportunidade caiu ali, né? Do ladinho, né? Mas a gente sabe que, estatisticamente, tu estar fora é um pouquinho mais difícil, né? Tu imagina fazer uma mudança de cidade, de estado, pra onde que tu acha que seria o ideal, assim, o campo mais fértil pra ti? Bom, agora, tipo, com essas campanhas, essas coisas, a maioria é em Floripa, assim. Dependendo da agência, então, tipo, uma agência aqui de Santa Catarina, geralmente vai ser só gravação em Floripa. Mas, meu sonho é morar no Rio, porque tem a CAL, que é a Escola de Arte das Laranjeiras, se eu não me engano, não quero falar besteira. É, porque eu queria muito lá, porque vai ter muita mais oportunidade. São Paulo também, só que aí tem Curitiba, tem Florianópolis também, que é uma opção. E eu tenho que estudar isso ainda, tenho que estudar bastante, porque tem toda uma questão financeira, tem que ter trabalho antes, tem que ter trabalho durante também, porque ser atriz, ator, enfim, é mais complicado também em alguns quesitos. e... Mas eu não quero, não pretendo continuar por aqui, não. Tu tá ciente dos desafios e dos sacrifícios que tu vai fazer e tu já tá bem... Sim, é, eu já tive que fazer muito sacrifício, porque é algo que vai causar alguma coisa em outras pessoas também. Tem que se largar, descolar de certas coisas também e saber o que vale a pena, o que vai ser bom pro teu crescimento e o que não vai. Tive que me desapegar de muita coisa, muita gente, mas eu acho que isso só tá me levando pra cima, assim, mas tem que fazer bastante sacrifício, assim. E tu diz assim, em relação à família, amigos? É, é, em relação à família, sim, porque se for morar em outro lugar, querendo ou não... Não dá pra levar todo mundo, né? Sim. Tem escola também, por mais que eu me dedique muito, é, acabo tendo que faltar às vezes, tipo, eu tive que faltar dois dias pra ir pra Floripa e tudo mais. Não fala que tu faltou aqui pra vir no Blumencast. Não, não, não. O pessoal vai cancelar o Blumencast. Mas, e também tem, é, a gente prefere não falar, mas tem sempre olho gordo, essas coisas, inveja e tudo mais, é, até parece meio nojento, a gente tá falando isso, mas é verdade. Não, mas, assim, ó, vou te contar a nossa, a nossa situação, né? A gente tá, a gente tá indo pra quarta temporada, né? A gente tá na quarta temporada, então a gente tá três anos completos, né? E, cara, a gente também sentiu isso. E isso não é tu ser, digamos, assim, vaidoso, orgulhoso, egocêntrico, né? Ah, porque tá se achando, porque cresceu. Não, mas a gente, e não é a gente que fala, as pessoas veem, né? Os nossos números crescendo. E muita gente acompanha a gente lá do início, sabe? Quando a gente não tinha mil seguidores no Instagram, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem 83 mil seguidores. E, então, assim, e foi uma coisa muito passo a passo, assim, não foi aquela explosão de um vídeo que viralizou e aí as pessoas esqueceram, sabe? Foi um caminho, assim, muito sólido, né? Construído em cima de pedra, né? Mas tem muita gente que passa a te conhecer num determinado período e aí acha que... E não sabe do teu histórico, de tudo que tu se sacrificou. Então, é muito ruim, assim, dói? Sim. Tu ouvir coisas do tipo, foi sorte, foi fácil, porque caiu no colo, né? Essas coisas, né? Eu te entendo. É, muita gente, assim, tipo, que tá ali sempre contigo, não vai te apoiar tanto quanto alguém que te viu, ou uma criança que te viu no cinema que te admira horrores e você nem conhece. E, tanto que até na primeira pré-estreia que teve, o Gabriel tá sabendo disso. É... Gabriel é o namorado dela, tá, gente? Ele tá aqui nos bastidores apoiando aí. Veio um monte de criança bater foto comigo, eu tava desesperada, não sabia o que fazer. Aí, nossa, eu tava muito feliz também, porque dava pra ver, tipo, que elas estavam muito felizes de ver o filme, de tá lá batendo foto comigo, e os pais elogiando. Nossa, foi uma honra, assim, o coração fica quentinho, e, meu, foi incrível. Eu espero, tipo, ter essa sensação muitas mais vezes, porque foi maravilhoso. E isso que tu falou também é uma verdade, assim, é... Aquela frase antiga, né, também, que se fala que o santo de casa não faz milagre. Então, existe essa questão do reconhecimento próximo, não existe tanto quanto um reconhecimento lá de longe, né? Exatamente. Então, a nossa região tem um pouco disso, e a gente, como podcast, que é local aqui, a gente teve que quebrar muitas barreiras, muitas resistências, até porque existem outros tipos de mídia muito mais tradicional, que, tipo, não querem que tu pegue uma parcela daquele bolo, né, uma fatia daquele bolo. Então, tem muito. Mas, a partir do momento que tu vence essa barreira, aí as pessoas te abraçam, assim, as pessoas vêm e falam, não, realmente esse cara veio pra ficar, né? Então, é muito sobre persistência, né? É, e apoio, assim, é essencial. Se eu não tiver... Minha família me apoia muito, minha mãe, enfim, o Gabi, meus amigos também. E se eu não tivesse esse apoio, eu não sei onde eu estaria. Eu passei já por muita dificuldade, enfim, em relação emocional, psicológica, e se não fosse essas pessoas, eu já tinha desistido de tudo, tipo, largado a tua ação, indo trabalhar em qualquer lugar, mas, tipo, quando alguém percebe que isso realmente é teu sonho, que tu realmente gosta, e tá aí pra te apoiar, isso não tem preço. Que legal. E eu vejo muito, assim, né, pela tua rede social, tu até postou um vídeo com a tua mãe ali, de ir vendo o primeiro, né, a primeira vez e tal, o trailer. Cara, é... A tua mãe, assim, te apoia muito, né? Que legal ter pais, assim, que apoiam, que incentivam, né? É, se não fossem meus pais, meu pai, minha mãe, eu não sei... Eu não estaria aqui hoje, porque, nossa, minha mãe sempre me apoiou. No filme, ela tava lá, ela fechava a loja, que a gente tem uma loja ali em Timbó. É, fechava a loja, ia às sete horas pra Palmeiras hoje, fazia esse trajeto quase que todo dia lá pra estar comigo. E meu pai também, sacrificou muita coisa, dias de trabalho, pra me levar pra Floripa, pra me levar pra Palmeiras hoje, tá lá comigo nas gravações. E, nossa, isso é essencial. Eu não tenho palavras pra agradecer meus pais, meus amigos, enfim. Até meus professores, a Gilmara e o Geraldo, que... Todo apoio que eu tive deles e eles estarem ali por mim, foi essencial, essencial. É, é muito, assim, importante, porque a gente vê, não só na parte de atuação, mas também até no esporte é muito visto isso, né? Os maiores nomes do esporte, por exemplo, por trás tem pais que incentivavam, que também sacrificaram seus finais de semana, seu trabalho, fizeram até vaquinhas, campanha, né? Pra comprar material esportivo, por exemplo. E hoje eles são extremamente bem sucedidos e eles honram, agradecem os pais, né? E tu tá indo nessa pegada. Me chateia muito quando alguém, tipo, quando alguém fala que quer seguir isso, só que os pais, tipo, não acreditam, sabe? E eu acho que esse acreditar é muito importante, tanto das outras pessoas, e você acreditar em você mesmo também, porque muitas vezes eu não acreditei em mim. Antes de ir pro filme, não acreditei que eu ia conseguir. E fiz o teste, passei, tô aqui, e isso foi... Nossa, não tenho palavras até, porque... Foi acreditar, ter fé, saber que isso ia dar certo, e deu certo. Sim. E ter todo esse apoio em minha volta também. E, tipo, um monte de gente do Vem, vindo ver o filme ali, aqui em Blumenau, foi a terceira vez que eu vi o filme, a última vez que eu vi o filme. Eu chorei horrores, porque minha família tava lá, minha avó, minha tia, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu chorei muito mais do que a primeira vez que eu vi. E... Porque tem essa questão de quem tá assistindo, né? Sim, aham. Não é só o filme em si, o teu trabalho ali sendo visto numa tela gigante do cinema, mas é quem tá vendo, né? Sim. Quem tá curtindo, vibrando junto, né? Eu sei porque, como eu te falei lá no começo, eu fiz teatro também no Colégio Pedro II, aqui em Blumenau. E... E quando, né, a gente sabia ali que, ah, tinha... Ah, ó, teu pai tá aqui, tua tia tá aqui e tal. Aí tu já fica mais nervoso e tal. Aí quando acende aquela luz, né? Que acabou a peça e você vai fazer aquele cumprimento ali, você começa a procurar aquelas carinhas meio que legal. E eles tão ali, né? Sorrindo, aplaudindo. Muitas vezes com a cara inchada porque choraram. Pô, isso é demais, né? É, eles têm muito mais orgulho do que a gente pensa. É, verdade. Ah, eu amo quando isso acontece. E aí, deixa eu te perguntar em relação, digamos, tecnicamente, assim, né? O teu... As tuas falas, elas eram muitas falas, assim, e como é que tu fez... Bom, tu deve ter facilidade já pra decorar texto, assim, né? Tu decorou realmente muito fácil, em pouco tempo? Ou tu foi decorando por partes? É, foi mais por partes mesmo. Tipo, até quando eu vi o roteiro, eu tinha muita mais fala do que eu pensei que eu ia ter. É, aí eu fui indo e era... Eles tinham a OD do dia, quais cenas a gente ia gravar. Aí eles mandavam isso um dia antes, até. À noite. Só que é cenas curtinhas, assim. Aí decorava as... As cenas, assim. Só que também a gente fazia ensaio antes de gravar. Então, nisso... Quantos, assim, mais ou menos, assim? Ah, uns dois, assim. Dois por cena? Isso. Logo antes de gravar. E aí, nisso, a gente já decorava as falas. E porque tá ali na cena já... Eu, muitas vezes, só assisti no teatro, não deveria. É de decorar, tipo, só estando lá na cena mesmo. Porque é bem mais fácil de decorar também as falas. E... Mas eu lembro que a minha professora de mara também me ajudou a decorar muita fala. Porque, às vezes, eu fico com muita dificuldade. Às vezes, ela é muito comprida. Tem uma palavrinha. A gente era bem livre, né? O Zan deixou a gente... O Rodrigo Zanfolim, que é o diretor, ele deixou a gente bem livre em questão do roteiro. Mas, às vezes, eu ficava com uma dificuldade, aquele nervosismo. Mas, pra decorar as falas, até que foi bem tranquilo, assim. Foi a parte mais de boa. Como é que tu faz, assim... Eu sempre tento imaginar... Eu não vejo o filme só como, digamos, um mero espectador. Eu fico assim... Tá, mas como é que aquele ator fez aquilo? Como é que ele pensou naquela cena, né? A gente tem um pouco disso. Já que tu decorava, praticamente, na hora ali do ensaio... Na hora, tu já imaginava que expressão tu ia fazer... Que gesto que tu ia fazer... Como é que tu sentia isso? Digamos assim... Ah, não. Vou deixar acontecer. Ou tu... Era muito do racional? Ou era mais do emocional, assim? De se deixar levar? Ah, eu lembro que até que o Ronaldo teve uma conversa com um ator que fez o Perpétuo. E ele falou que ele tinha tudo muito racional, assim. Muito marcado. Só que o personagem dele era mais caricato também. Só que eu fazia muito pelo emocional também. Eu sempre fiz isso, no caso da Contação de Histórias. E, tipo, até mais no ensaio, a gente via o que a gente ia fazer e tudo mais. Só que, tipo, a emoção que dava pra fala, isso vinha da gente mesmo. Vinha aí de fazer na hora. Ou até um pouquinho antes, uma ou duas vezes. Só que é bem... É bem na hora, assim. Tipo, pra mim, ao menos. Mas, às vezes, eu ensaiava, às vezes, à noite. Como é que eu ia falar tal fala. Mas aí, pegava e mudava quando eu fazia na hora. Ah, entendi. Porque isso é diferente. É meio que de ator pra ator também, né? Isso, exatamente. E eu, por exemplo, não atuo mais, né? Não faço mais teatro, por exemplo. Mas eu faço muitos vídeos, né? E eu preciso trabalhar muito a expressão corporal e facial. E, cara, não tem. Eu preciso... Mesmo que eu estiver, tipo, no carro e dirigindo, indo pra gravação, eu já preciso, cara. Naquilo ali, eu vou fazer aquele gesto. Depois, pra pelo menos ter um corpo, assim, uma base, né? Porque se eu deixar pra ir na hora, depois eu vou voltar pra casa pensando assim, meu, mas eu podia ter feito aquilo. Eu podia ter feito melhor e tal, né? É, isso vai muito de pessoa a pessoa. Tipo, eu vou lá, faço e vou na sorte também. Isso tem muito do improviso, né? É, isso. Querendo ou não, isso ajuda bastante. Sim. Mas vai de pessoa pra pessoa também. E vai da atuação também, de cada um e também do aprendizado, como aprendeu. E é... É muito massa, cara. Cara, assim, eu tô realmente muito feliz de tu estar aqui, assim, que a gente conversou, né? Um pouco sobre o filme. O filme tem quanto tempo de duração? Puts, eu acho que tem lá uma hora e meia, uma hora e quarenta, assim. É um longa, né? Aham. Porque eu não sei dizer direito, mas é mais de uma hora. E nesse um mês e pouquinho, assim, já veio algum outro convite? Bom, ainda não. É... Mas a gente... Mas legal que tu tá sendo chamada pra bastante entrevista, né? Sim, meu, eu tô bem feliz. É, depois que lançou o filme, tá? Vim aqui na Mix, tô aqui agora no podcast. Nossa, eu fiquei muito feliz de vir pro podcast. Eu sempre vi, eu assisto muito, né? Eu sempre queria participar de um, eu achei muito legal. Achou legal, uma experiência positiva. Sim, aham, assim, a irmão até aqui. Isso é importante. E... Ainda não, mas eu espero que logo venha alguma coisa. Eu também tô mais relaxada também, porque agora, segundo ano do ensino médio, quero focar um pouquinho mais na escola também. Sim, tem isso também. Mas o que vier também, se alguém quiser me chamar pra perguntar. Pode ir, tu tens o Instagram, né? Sim, aham. É arroba Luisa, L-U-I-Z-A, underline mesadri. M-E-Z-A-D-R-I. Aí, Luisa ponto? É... Ou tudo junto? É underline mesadri. Underline. Luisa underline mesadri. Isso. Aí, ó. Show de bola. Então, quem quiser entrar em contato aí pra publicidades, né? Pra muitas outras coisas. Aham. Trabalhos aí, então, né? Como atriz. E uma coisa que eu tava assistindo esses dias aí num TikTok, que eu queria perguntar pra uma pessoa da tua geração, né? Porque a gente percebe que a maioria, claro que sempre existem as exceções, eu até acredito que seja um pouco dessa exceção, mas a maioria dos jovens da tua geração, eles são mais, digamos, low profile, eles são um pouco mais tímidos, mais introspectivos. Como é que tu, que é dessa geração, se vê e vê esses outros amigos, colegas e tal? Bom, é... Eu... Eu gosto de me expor, mas nem tanto, assim. Tipo, no meu Instagram profissional, eu tenho até que postar mais coisa, porque eu não posto muita coisa, assim. Mas... Depende muito, assim. Depende. Ah, eu gosto de... Ah, ó. É um lugar bonito. Eu gosto muito de bater foto e tudo mais. Mas... É que eu sou muito extrovertida também. Eu gosto muito de falar. Muito mesmo. E se me deixar, não cala a boca. Mas... Em questão, assim, de redes sociais, eu deveria... Eu acho que... No meu ponto de vista, né? Pra minha... Tipo, autopromoção, assim, né? Isso, exatamente. Eu precisava... Mostrar mais. Fazer mais isso. É tanto que tu falou. Eu acho que isso vem da nossa geração também. Então, se eu fizesse mais, eu deveria... Sim, tipo assim. Tu consegue fazer essa divisão, essa separação. Que, em termos profissionais, tu precisaria fazer mais. Sim, isso, exatamente. Mas se tu não trabalhasse com isso e tu fosse... É... Por uma questão simplesmente pessoal, tu não... É, tanto que, assim... Tu não foca muito nessa pegada de postagem e tal. É, eu tenho, tipo, duas contas também. A profissional e outra que eu uso pessoal pra mais amigos. Sim. Essas coisas. E aí, nessa, eu posto mais coisas no meu dia a dia, mas não tanto, assim. Mas eu não posto tanto quanto eu posto na profissional, que deveria ser totalmente contrário. Digamos assim, a profissional, tu já acha que posta pouco e na pessoal menos ainda. É, então... Mas aí, eu tenho que postar mais. Mas eu tô conversando já com uma moça e a gente vai dar uma boa... um bom up no meu Instagram. Aí vai estar até melhor pra quem quiser me contratar pra alguma coisa. mais informações e tudo mais. Legal. E ainda te perguntando disso, assim, né? Por que que, tipo, vocês não postam, assim, essa geração, assim? Bom, é que muitas vezes eu não sinto necessidade, assim. Eu gosto muito de viver o momento e tudo mais. Às vezes até eu gosto de bater bastante foto, até. Mas não posta? É. A maioria eu não posto. Tu guarda o momento, mas... Sim, aham. Mas algumas eu até posto. Só que eu não sei. Eu não sei realmente dizer o porquê. Tipo, tem muita gente que tem um perfil lá que só não tem nem foto, não tem nada. Só usa pra seguir as pessoas. Isso eu não vejo entendido. Por que que tem rede social? Mas eu não sei. Talvez tá usando muito mais o Instagram pra ver outras coisas, pra fazer outras coisas do que pra, tipo, mostrar, tipo, mostrar foto, enfim. Tipo, assim, tu tá mais pra consumir conteúdo dos outros, né? Do que pra mostrar a tua vida pessoal, por exemplo. Sim, eu acho que essa é a resposta. Porque assistindo esse vídeo que eu tava vendo no TikTok, eu era um cara mais ou menos da minha idade fazendo essas perguntas, né? E aí depois ele deixou aberto uns comentários ali pra quem quisesse responder, né? E aí o medo dele é porque a minha geração criticava muito e ainda critica a questão da galera do Facebook, que é uma galera mais velha, que, né? E a gente tá com medo de que a gente que posta no Instagram, a gente seja essa galera do Facebook, sabe? De hoje, assim, que vocês, tipo, da nova geração pensam, meu Deus, eles ficam postando foto de, tipo, do prato, que nada a ver, tá ligado? Não rola isso, assim? Olha. Qual que é a visão de vocês pra, digamos, pra geração 30 a mais? Olha, eu sou bem de boa, assim. Tem gente que julga bastante. Mas tem gente que eu julgo também. Eu não vou mentir aqui, não. Mas depende muito, tipo, tem gente até da nossa geração que aí posta foto de tudo, 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 tudo. Ah, isso é um saco. Então não é de geração, é de pessoa mesmo. É, eu acho que é de pessoa mesmo. Ah, então beleza, então concordamos. E também teve, eu tava olhando daí nos comentários que tem uma galera da tua geração que vai muito pro, não sei se fala visco. Ah, sim, é visco. É, eu não sei como é que fala. Mas eu até tenho uma conta lá, porque eu acho bem legal, porque é mais pra postar foto mesmo, tipo, foto mostrando a beleza das coisas e tudo mais. Eu acho bem legal, assim. Mas aí, tipo, tem um exemplo de perfil, que tem um monte. 100 fotos de perfil, mil seguidores, seguindo 500 pessoas, visco o navio. Só. Principalmente isso. Aí, ah, mas sei lá, também. Prefiro não julgar, mas tenho minhas opiniões. Cara, é, é, porque é impressionante, assim, eu acho que a geração de vocês é a que mais tá sendo estudada, porque é a que mais tá, assim, uma, tá criando uma ruptura muito grande, assim, né? Impressionante, assim, porque vocês têm outra forma de ver a vida, outros comportamentos, porque vocês nasceram já dentro da tecnologia. Sim. Todas as gerações anteriores, a minha, digamos, foi a última, antes da internet. Sim. Porque eu sou de 91. Então, até que eu me conheci por gente, era 98 ali, eu tava com 7 anos, ali começou a internet discada, daí foi pra, né, toda a evolução que a gente tem hoje. Vocês já, né, nasceram nisso, assim, nas redes sociais e tal. É, eu acho que um problema disso é que tá todo mundo muito influenciável. Muito influenciável. Então, tipo, se não usar isso pra coisa boa... Ah, né? Tá. E eu acho que é isso que tá, tipo, muita gente reclama, assim, da nossa geração, que sei lá o quê, sei lá o quê. E eu acho que isso não vai tanto pela nossa geração, mas sim pelas influências da geração passada ou até da própria. E, tipo, pega, tira coisa de contexto e acha que é dono da razão. Eu tô falando isso, mas eu sou igual, né? Que bom, porque isso também, aí também não é questão de geração, é questão de pessoa pra pessoa. De fazer esse meia-culpa, né? De fazer... Cara, eu falo, mas eu também sou assim, né? É, exatamente. É legal, é muito maduro da tua parte essa questão, assim, porque já mostra que tu tens uma percepção, né, de vida, de mundo e tal, né? Tu vai, obviamente, experienciar. Tem muita gente, tipo, preocupada, meu, mas é aí quando essa geração aí tiver que tomar o poder das coisas, né? Não é tão ruim assim. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Tipo assim, há 20 anos atrás, não se sabia que ia ter uma geração que é muito sensível, Que olha mais pra natureza. Cara, tem muitos pontos positivos, assim como as gerações antigas também tem muitos pontos positivos. É uma geração muito aguerrida, né? Poxa, querendo ou não, enfrentaram guerras, né? Enfrentaram fome, todas essas coisas. Mas essas, algumas dessas coisas deixaram essas pessoas um pouco mais insensíveis, um pouco mais arrogantes. Então, sempre vai ter o ônus e o bônus de cada geração, né? É, e eu acho que isso de julgar, entre atos, a outra geração em sete tempos. É, isso desde que o mundo é mundo. A sua geração sempre é a melhor. Isso, exatamente. É tipo, a nossa geração fala das novas crianças ali que estão nascendo com um celularzinho na mão. Então, eu acho que isso vai muito de pessoa pra pessoa, mas também essa geração também tá importando muito. Só que, tipo, agora, por causa do filme, dá pra reparar que, enfim, teve um monte de criança que bateu foto com a gente e tudo mais. Aí, uma criancinha lá de sete, seis anos já tá tendo uma conta no Instagram própria, essas coisas. Tipo, que a mãe posta coisa. Eu não acho isso tão legal, assim, porque deixa a criança brincar, essas coisas. Só que isso é a minha opinião, né? Outra pessoa pode ter opinião totalmente diferente e pode achar que isso é normal e isso é certo. E uma coisa, ainda falando desse tema, que eu acho muito importante, porque, assim, se discute muito, mas se chama pouca gente da tua geração. Tipo, parece... A minha bolha é só metendo pau, assim, sabe? Então, eu quis, assim, né? Além do filme, realmente, pra ter esse papo, né? Eu acho muito importante, assim. E ontem eu também tava assistindo um outro vídeo falando dessa questão das gerações, mas tem toda uma questão, digamos, biológica do nosso cérebro, do porquê que toda geração acha que a sua, que o seu passado, que a sua nostalgia é melhor que a atual, por exemplo. Porque o cérebro, ele tem um mecanismo de apagar as memórias ruins do passado e aí vai ficando só as coisas boas. E as coisas do presente, elas são atuais. Então, tipo, tu tá lembrando? Tu lembra o que aconteceu ontem? Aconteceu, inclusive, um caso de uma violência ali em Dayal, né? Na frente de uma creche. Então, tipo, isso pra gente... Aí acontece isso. Aí acontece, digamos, a falta de água em Blumenau. Aí acontece problemas políticos. Aí a guerra na Ucrânia. Cara, tu tá sendo bombardeado todos os dias com um monte de notícias negativas que te fazem achar que o tempo atual tá muito pior do que o tempo passado. Exatamente. E a gente esquece que no tempo passado, digamos, vou voltar de novo, teve guerras, teve o 11 de setembro, que foi uma tragédia, né? Também mundial. Teve doenças que aconteceram, por exemplo, o coronavírus, né? Foi muito recente, né? Parou o planeta. Então, cara, teve várias coisas. Tipo, todos os dias nós vivemos coisas que são ruins, mas também tem coisas boas. E eu acho que o nosso dever como ser humano é olhar sempre as coisas boas. Tentar tirar as coisas boas de hoje, né? Aham. É, tanto de hoje e também das outras pessoas, das novas gerações, dessa nova geração que tá vindo. Então, querendo ou não, vai ser... A gente é o futuro, mas também eles vão ser o nosso outro futuro, né? Aham. Então, acho que muita gente, quando vem nesse assunto de gerações e tudo mais, já vem julgando, né? Que a geração Z é sei lá o quê, sei lá o quê. Mas, tipo, eu acho que cabe a nós realmente ver as coisas positivas e tentar entender o porquê das coisas, principalmente. Eu tenho muito isso, desde criança, de tentar entender o porquê e sempre olhar em volta de tudo e saber porquê que tal pessoa apanha isso, porquê tal pessoa fala tal coisa, porquê tal pessoa julga tal pessoa. Aí, sabe, eu acho que vai muito do nosso caráter também e de ter empatia pelas outras pessoas e por outras causas também. Cara, perfeito, assim, muito legal esse nosso papo. Assim, eu acho que rendeu bastante. Nossa, mais uma vez, assim, tu é uma menina muito madura pra tua idade. Eu lembro que falavam isso de mim e eu pensava, pô, será que tá falando a verdade e tal? Não, mas é verdade mesmo, assim, com sinceridade, com honestidade e que a gente, né, possa continuar, assim, sempre pensando nas coisas positivas, tendo essa sensibilidade dos jovens, porque eu lembro que eu tinha sempre essa sensibilidade, mas o mundo também, né, acaba te deixando um pouco mais insensível, assim, mas a gente tem que ter esse trabalho. Hoje, eu, digamos assim, eu tinha essa sensibilidade na juventude, na minha infância, aí passei por vários momentos também difíceis, que me tornaram um pouco menos sensível, assim, um pouco mais fechado, mas eu tô fazendo esse trabalho de volta, sabe? Eu tô me reencontrando, eu tô reencontrando aquela criança, tô reencontrando... Ai, que bom! É muito legal, sabe? E o mundo fica mais colorido, o mundo fica mais divertido, mais leve. É, a vida fica mais leve, né? Exatamente. E quem, né, assistiu esse nosso episódio, que possa fazer essa reflexão, né? Sim, exatamente. Não ficar com aquela coisa, aquela mágoa, aquele rancor, porque muitas vezes carrega lá da infância, ah, porque o meu pai foi muito duro comigo, porque minha mãe não deixava fazer tal coisa, porque me batia e tal. Cara, perdoe os teus pais, porque eles também receberam uma educação muito rígida. Essa empatia, né, querendo dizer. E eles só souberam replicar aquilo que eles receberam. E a nossa geração, né, que tá indo, se desdobrando pra tua, tem esse meio que dever e tá fazendo esse trabalho de, poxa, eu apanhei na minha infância. Aí eu, tipo, eu não vou fazer isso com os meus filhos. E tem muitos amigos meus que apanharam também, porque era uma coisa normal. Sim. Mas, tipo, já tá educando os filhos de outra forma, com mais diálogo, sabe? Mais olho no olho. É nosso dever... Criar uma ruptura, né? Isso, exatamente. O que aconteceu é eu aprender e transformar as coisas negativas em coisas muito mais positivas. Porque imagina, né, a humanidade não vai evoluir se eu simplesmente só replicar as coisas que os meus pais faziam, né? É, muita gente tá ainda com esse comportamento. E isso, eu fico meio mal por causa disso também, porque não vai pra frente. Não vai pra frente. Mas, se a gente realmente levar a vida mais leve, deixar acontecer as coisas, acho que vai tudo ficar bem e não tem o que temer e o futuro é incerto, mas vai ser muito bom. É isso aí. Pô, perfeito, Luísa, cara. Que sensacional. Obrigadão por estar aqui, por ter vindo. Eu te agradeço. Foi um papo, assim, muito legal. Mais uma vez, a gente aqui, né, que é da região, a gente tem muito orgulho desses talentos que vão nascendo, que vão sendo aí, né, destaques, né, a gente é bem bairrista, né, então a gente gosta de falar dos que são nossos, né, então quando tem esse destaque nacional, realmente enche aqui o catarinense de orgulho. E é muito legal tu fazendo parte dessa cena, né, tão jovem assim, já fazendo, já se destacando. E a porta do Blumencast aqui continua aberta pra quando tu tiver outros trabalhos, vir aqui contar, né. E muito sucesso, né, nessa tua carreira aí. Obrigada a vocês também. Obrigado. Me sinto muito honrada de vir aqui e visitar os estúdios mais uma vez também. E é isso, muito obrigada, parabéns pelo podcast. Obrigado. E é só isso, vamos pro que vamos. Vamos lá. E mais uma vez aí, siga então, arroba Luísa, underline, mesadre, tá, pra, né, contatos, pra conhecer, ela promete que vai postar mais fotos aí, tá, mais conteúdos, enfim, né, da vida dela, da profissão, da carreira dela. E também, né, siga aí o arroba Blumencast pra continuar conhecendo aqui o que há de melhor na cidade de Blumenau e região. Se inscreva no nosso canal, né, então já aproveita que a gente tá acabando esse programa aí pra se inscrever. Temos também o nosso canal de cortes, se você quiser lá, cortes do Blumencast. E, enfim, gente, a gente vai se despedindo aqui, se preparar pra um novo episódio aí, episódio 203 que vai acontecer em breve aí, que vai ser rechado de muito conteúdo, de muito papo bom, como foi esse aqui com a Luísa, certo? Grande abraço pra vocês, fiquem todos com Deus e até lá. Tchau!